Salve rapaziada, sou Vika da Taverna, sou Vika da Aliança, sou Youtubers, sim, eu vou falar com você, você mesmo, você tá com o canal parado? Não tá tendo crescimento algum nele, então vem pra cá, vem pra nossa aliança, você vai receber a ajuda que você precisa, seja com divulgação, criação de banner, intros e etc, com uma amizade também muito boa e muita conversa, mas aí, já vou avisando, ao chegar se apresente com o nome e link do canal, não permitimos de nenhuma forma a troca de inscritos, seja sempre ativo, sempre ativo, e siga sempre as regras, é muito importante galera, não vai chegar a fazer um estardalhaço, uma bagunça total, porque não vai dar certo, é coçada, mas é isso aí, entendeu a dica? Vika, venha para Aliança, só Youtubers, local onde você vai obter conhecimento e crescimento, isso mesmo, seu Loica Pro, venha beber na Taverna, Tite, eu sou o Vika, e acompanha essa loucura que é a Aliança, só Youtubers, cadê o crescimento? Cadê o crescimento? Tá aqui, ó! Tchau, tchau!